fala galera do youtube meu nome é joice nardo e hoje estamos aqui na fazenda nossa senhora da conceição tá eu vou fazer uns vídeos pra vocês aí e não se esqueça se você é novo aqui no canal tá se inscreva deixe o like e compartilha bora lá 1850 casa sede do barão da serra negra casa está fechada muito conservada e muito bonita e aí e aí e aí e aí e aí e aí a senzala masculina senzala braçal masculina e aí e aí e aí e aí e aí o tronco para castigo não era assim não porque com certeza eles vão com as correntes aí prendia Olha, gente. Galera. Não tem cheiro nenhum. Tô filmando. Cheirinho de café não tem. Que dó mesmo. Vai, vou passar um café pra nós. Joga pra cima, joga. Força. Vou jogar tudo fora, o café. Pé de café. Cafézinho. Quer o cafézinho. Olha o pé de café. Café colhido. É linda, né, gente? Essa fazenda. Fala a verdade. Olha a paz que essa fazenda tem. Tá vendo? Bora lá. Vou ver o que eu consigo mostrar mais pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, estou encantada com essa paz que essa fazenda nos transmite. É simplesmente, assim, surreal. É muito, muito lindo isso. Gente do céu. Vou ver se é o cu que eu consigo mostrar mais pra vocês, tá? Bora lá. Tchau. 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 Eu não tenho mais idade pra ficar pulando as coisas. E ele quer que eu sigo ele. O que é isso daqui? Gente, tem muita coisa legal aqui. Porém, a casa, infelizmente, não está aberta pra visitação. Mas é um espaço assim que eu aconselho todo mundo que tiver a oportunidade de vir conhecer. Eu vou filmar um negócio aqui com o Pietro e vou mostrar pra vocês. Segura aí. Então, gente, isso aqui é uma moenda, ó. Tá vendo? Essa fazenda é muito conhecida pelos colégios. Tem muita explicação legal do processo do café, né? Eu sei que aqui é uma parte do processo do café, como ele é fabricado. E vou ver o que eu consigo filmar mais pra vocês. O Valério também está lá em cima, encantado, com a paisagem. A gente não tem costume, né, de fazer passeios assim. Mas sempre quando tem um tempinho, a gente dá uma fugidinha. Bora lá? A gente não tem um tempinho, né? Olha aí, rapaziada. A casa do Barão. E olha o passeio, como é feito. O passeio pela fazenda. Vai. Vocês estão achando o quê? O que vocês acharam? E aqui é o tanque, onde eles lavavam o café. Então, é o que eu falei. Tem o processo todo do café, só que não estamos com o guia. Eu sei que daqui, passa pra cá. Tá vendo, ó. E vai parar lá na moenda. Eu vou filmar ali pra vocês, ó. Pode falar, amor. Ele vem canalizado aqui, ó. Ele vem canalizado. Cai aqui e vai pelo processo maluco deles. Deixa eu ver que a gente não tem. Eu vou filmar aqui, que tem as etapas aqui. É o que eu falei. Os colégios vêm e tem a explicação. Tá vendo aqui, ó. Etapa 1 é a florada. Aqui, ó. Etapa 1, a florada. Etapa 2, chumbinho, cereja, coco e descascado. Não, as fases é chamado... Tem a fase 1, que é chamada florada. Tudo café. Chumbinho, cereja, coco e descascado. Vamos falar, o café tá na fase cereja. Seria essa fase aqui. Ah, é isso mesmo, gente. Seria a fase coco. Aqui ele tá parecendo um coco. E seria a fase descascado, que é pronto, eu acho, pra torrar e consumir. Legal, né? Vai cair café, eu curto e espalho aqui, eu enxergo. A espelha é o que eu faço agora. Vesto essa saída e espalho pro lado de lá. Aí enxergo o sorriso, o que eu faço agora? Vem aqui de manhã, eu mostrei um lugar que ela tá passando água. Aqui tem um ralo. E a água vai embora. Eu tiro o ralo. E aí passa a água e o café agora cai no canão de baixo. E aí eu tô espalhando. Tá? Só que é o seguinte, tem um café ali que a gente tava vendo. Eu vou botar aquele café aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí gente, não vamos conseguir entrar na sede, né? Porque é somente agendado com grupos de escolas, tá? Então pessoal, a casa sede, que é onde a princesa Isabel já foi hospedada, já dormiu, que é um lugar bem interessante que a gente queria visitar, não pode, nem com guia. Tem uns lugares aí que dá pra acessar com guia, mas o principal que é o que a gente queria não dá. Então só grupos escolares previamente agendados que podem acessar. O Pietro já acessou outra vez. Ele veio com o pessoal da escola. Então é isso aí, vou finalizar por aqui. Se vocês gostaram desse vlog, não se esqueça, deixa aquele like, comenta, curte e compartilha. Tchau! 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 A cozinha do café, a cozinha do café e a nossa Senhora da Conceição. A cozinha do café, a cozinha do café e a nossa Senhora da Conceição.